Um convidado sem piedade até à entrada do estúdio. Se ele não terá tempo para tirar, morrer, não terá tempo para ajeitar as calças na zona pele de canada, nós estaremos em cima dele, o apatimento em que chega. E vocês aí em casa perguntam, mas que raio de interesse é que poderá ter acompanhar alguém por um corredor? Na realidade não há, mas nós vamos dar o nosso melhor. É verdade, e como podem ver, já está aqui o ambiente fervoroso. Ah, espera, atenção, o convidado já chegou. Vamos afastar, isto é, uma manifestação pela liberdade. Afastar, 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 o que é que está? O Abel Ferreira chegou, muito bem-vindo Abel Ferreira. Vim para a ameaça, o que é que passa a voar? Diz-me, uma vez estávamos à espera de uma recepção tão calorosa. Não, não, é verdade, não estava à espera, mas é sempre um gosto ver o verde. Eu quero ver o verde. Vem cá, isto basicamente é o consulado de Palmeiras em Lisboa. Vês que estão de estar aqui, é um formato compacto, é de viagem, hoje em dia não dá para mais. Mas hoje tenho umas prendas para ti, anda cá, anda cá. O que é que trouxeram aqui para o vosso mister? O que é que tem aqui para o mister? Primeiro agradecer tudo o que você fez por nós. Esse título fazia muitos anos, duas décadas que nós não ganhávamos. É para o velho, é para o mister. O velho é para o mister. E aqui queria apresentear você com o cachecol aqui do consulado de Palmeiras. Peraí, 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 peraí. Primeiro aqui, ó. Por favor, pode retirar. Muito bem, então temos aqui um cachecol. O cachecol do Palmeiras Porto também, do consulado oficial do Porto. E o especial aqui é o casaco do consulado aqui de Lisboa, que é um presente. Isso aqui é um pouquinho que a gente pode agradecer a você por isso que fez o nosso posto. Isso não é nada, pelo caldo! Não é nada, não é nada! Isso não é nada! Muito bem, Abel, palavras é que tens para ir a cidade. Vamos vestir o casaco, Abel, ainda por cima está a ferir o forço. Este aqui é um XL, pá, eu sou um M. É esquisito ainda por cima, Abel, é bonito, é bonito, é bonito, é bonito. Palavras é que tens para esta calorosa percepção e para estas prendas. Acima de tudo, gratidão, porque de facto, todos somos um e eles foram um elemento importantíssimo nas nossas conquistas. Muito bem! Vamos para a festa! Muito bem, obrigada! Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se! Querem deixar algum pedido para o Mister? Oh Mister, faça tudo de novo, igual este ano. E obrigado por ter... Repete a dose! Repete a dose! Só isso? Só isso? Não custa nada, Mister! Muito obrigado! Não custa nada! Mas Abel, nós ainda não terminamos! Nós temos mais recordes, por isso espero que tenhas trazido um carrinho de mão, porque temos muito mais coisas para ti! Ainda esta semana foste agraciado pelo nosso Presidente Marcelo, com o grande colar da ordem do Infantão Henrique, certo? Verdade! Foi uma grande honra! Foi uma grande honra! Uma honra, um orgulho e um grande privilégio, porque a verdade é que não estava à espera e foi um... o primeiro momento em que ele me contactou pelo telefone, mesmo no final do jogo, foi algo extraordinário que me emocionou e logicamente há três dias atrás, quando tive a oportunidade de poder estar com ele... E posso-vos contar que ele, de forma muito simpática, me disse, tão novinho e já tens... E eu disse, a culpa é sua, porque eu não sei como que ele decorou! Mas nós vimos o grande colar e achámos isto é pouco, falta o resto do conjunto, por isso temos aqui a grande pulseira também, Abel! Vamos pôr a grande pulseira e... Hoje é para nos rirmos, vamos lá a isso! Obviamente! E para terminar o conjunto, os grandes brincos! Um das... Podes pôr, não há problema, Abel! Sim, sim! Eu deixo aqui... Claro! Cá está! Agora sim... Passar na corona, por aqui... Para o outro lado! Eu... Ah! Não brinque! Mas o que é que achas deste conjunto todo? Acho que assim, já podes ir à rua de uma forma mais... Gosto... Gosto da cor, é uma cor bonita, gosto aqui da cruz, simboliza exatamente as conquistas e portanto... Obrigado por este presente! Nada! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Não é, Abel? É assim que nós estamos! E não, Abel! Sabes que hoje estou a jogar fora de casa, não é? Estou a jogar fora do... Estou a jogar fora de casa! Estás com o pé fora da piscina! Do meu... Do meu estádio, do meu campo, mas prometo dar o meu melhor! Muito bem! E nós para dar o teu melhor, que eu sei que tu és fã do Football Manager, certo? É uma ferramenta de trabalho! Verdade! Então nós queremos que tu tenhas várias copas do Football Manager, por exemplo, uma para a tua sala de estar em Penafiel, outra para o teu quarto em São Paulo, uma para a casa de banho, outra para o telhado, uma para o sótão onde guardas lá naquele cantinho as coisas de Natal, outra para a moto, outra para o carro, outra para a sala de espera do dentista, uma para a conferência de imprensa quando estão a chatear, não sei, o que é que vais fazer com estas cópias? Vou guardar uma e vou oferecer as outras porque acho que seria egoísta ficar com estas todas! Não pode ser! Tomas oferece várias, Abel! Nós não queremos que te falte nada! Dá tudo a toda a gente! Tu queres? Vai! Usa! Não faz mal, Abel! Agora vamos pôr-te ainda mais bonito, mais pimpão! Vamos aqui entrar na sala de maquilhagem! Muito bem! Pode sentar, por favor, Abel! Leva tudo, Abel! Isto é tudo o teu! Isto é o grande momento! Esta é a grande entrada! Vamos pôr-te aqui ainda mais brilhante! Nós sabemos que tu tens saudades, muitas saudades da comida de Portugal! Não precisas responder! Tem chi! Toma lá! Duas doses de bacalhau à minhota! Espedáculo! O que é que vais fazer com isto? Vá! Logo que acabar o programa vamos nos sentar ali com a gosto de partilhar, partilho contigo, mas com a devida distância! Mas não vais partilhar nada! Tu vais é congelar isso! Vais levar isso no avião! Chegas lá 45 segundos no micro-ondas e é um pitel! Vou dizer que fiz isso algumas vezes este ano! Pronto! É perfeito! Tanto sozinho! Obrigado! Obrigado! Nada! Já está bonito! Muito bem! Está ótimo! Vamos entrar agora! Abel! Traz tudo, Abel! Isto é tudo o teu! Olha que pitado vai cair, pá! Não pode se cair, caiu! Não faz mal! Se cair caiu! Abel! Agora estamos prestes a chegar a este grande momento! A entrada em campo, digamos, aqui no estúdio! Só falta oferecer-te aquilo que qualquer adepto deve dar a um campeão, a um treinador vitorioso, que é o seu primogénito! É verdade! Eu tenho aqui o meu! O Miguelinho Júnior! Há uma vez te deram um primogénito! Não! Olha, mas eu vou ter que deixar aquilo que não parta! Não faz mal o desperdício! Faz parte da emoção! Hã? E a comida? Diz que não deixes cair o meu filho, Abel! Isso é que interessa! Vou tomar cuidado para... Olha, têm os olhos bonitos! Têm os olhos muito bonitos! Já é o pai, como podes ver! Não! É a mãe! É a mãe também, é verdade! Podes chamar Evan Nilsson, podes chamar Roberto Carlos, podes chamar Irane Costa, o que tu quiseres, desde que ele seja bem cuidado e que seja um abono de sorte para ti! Darei o melhor de mim para cuidar dele! Muito bem! Olha, vais entrar em campo, entra com tudo e terminamos com o avante e palestra, Abel! Vai lá para dentro! Dá tudo! Obrigado, Abel! Inês, o Mister está a caminho e é todo o teu! Vem em caminho, meu Deus! Vem carregadíssimo! Será que ele vai conseguir agarrar tudo sem deixar cair? Vamos então receber o nosso convidado, é treinador do Palmeiras, onde ganhou a Libertadores e também a Copa do Brasil! É o grande Abel Ferreira! Fazer um gol, quem não sonhou, é ser um treinador de futebol!